Muitas vezes o senhor disse que não iria para um partido que estava envolvido na Lava Jato. O MDB tem muitos membros nacionais envolvidos. Não, cite aqui, Terezinha, no Piauí. Não, nacionais. Ah, mas se eu não for, não vou para nenhum partido. Nenhum partido. Se eu tivesse sendo convidado aqui pelos MDBs do Estado do Piauí, Marcelo, Temes, que estivesse envolvido em desordem do dinheiro público, eu não viria não, eu não. Mas, em nível nacional, cite qual é o partido. Todos, todos estão em vez.